Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Grom Brindle aqui no canal do Zang Então eu já vou pedir desculpas do início porque eu estou alguns dias sem gravar Além de eu ter esquecido algumas coisas que eu tinha feito aqui na campanha É bem provável que vocês escutem algum barulho de fundo por meio de obra Que é o motivo por que eu não estava gravando Mas eu vou tentar reduzir os barulhos externos o máximo possível para vocês não passarem por isso Estão aqui, deixa eu ver... Essas duas cidades não vou precisar reforçar elas por enquanto Vamos só passar o turno Eu não vou colonizar aqui ainda a mina de Draco Chifre Porque se vocês se lembram da última parte Tem um exemplo de uma esfera rondando por aqui Tanto que a corrupção do caos está aumentando ali 4 por personagens Então se eu colonizar aqui, meus versos vão ser cortados pela metade E com certeza eles vão querer me atacar depois que fizer isso Então vamos recuperar o exército Pra gente conseguir brigar com eles Provavelmente a Tileia vai vir pegar essa cidade Mas a Tileia também está em guerra com a tribo do Assombrador Então... Se eles colonizar, provavelmente as homiesferas vão vir tentar pegar a mina de Draco Chifre deles Pra devastar, aí eu vou atacar com eles depois Vamos passar o turno Já emitimos um rancor da rebelião lá Daquela... do nosso quartel dos quebra-ferros né Que a gente está tentando estabilizar a ordem pública Valaya olha desapontada para as brigas entre os Dawei Que levaram a uma insurgência aqui O rancor está devidamente listado Acabe com essa rebelião desprezível Então hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre O período chamado A Era de Prata dos Anões Já falei da Era Dourada em um dos primeiros vídeos A Era de Prata foi a época que os anões saíram para reconquistar algumas das cidades Que eles perderam pelos Orcs e Goblins Na época da Guerra dos Goblins né Então na Era de Prata foi bastante conhecido por ser meio que uma revolução industrial para os anões Porque na época eles não tinham só os Arcs e Flecha né Balistas, catapultas E isso fez com que eles pesquisassem em tecnologias novas né Então com a ajuda da Guilda dos Engenheiros Os anões foram capazes de criar a pólvora Para ter os pistoleiros né Os trondeiros no caso E para criar os canhões que eram muito temidos pelos seus inimigos Então está aí o Malagor, uma opressada apareceu Então até que meio longe Um outro acho que trazia o Grombring da põe pra cima dele E nesse período também os anões já estavam fazendo muito comércio com os humanos Só que eles perceberam que os humanos na natureza deles Eles não eram muito bons para bebida Então eles não conseguiam meio que fazer jogos de bebida com os anões né Chamavam eles de meio que bebedouros de leite Não conseguem aguentar uma bebida forte E os humanos também sempre tiveram a natureza de querer sempre mais poder E ser facilmente corrompidos O que preocupava os anões né Alguns dos humanos que tinham essas características de querer sempre mais poder Viraram generais muito notáveis entre o velho mundo Só que alguns deles acabaram indo para o caminho mais fácil de querer poder E foram corrompidos pelo caos Eu não tenho certeza se é isso Mas eu acho que gerou as tribos norsicas sim Que são as tribos devotas aos deuses do caos Ok, então a gente leva aqui a cidade Se não me atrapalhar mesmo Mas se eles pegarem e não conseguirem manter É bom pra gente Vem até aqui, Yadri Então os anões também ajudaram os humanos em batalhas contra os vampiros Na região ali da onde fica a província dos vampiros Que se você não sabe é aqui Peraí Aqui Essas províncias da Silvânia Ocidental e Oriental Então os anões participaram bastante dessa guerra com os vampiros Para ajudar os humanos a expulsar esse mal E também ajudavam os humanos a caçar uma esfera Pele verdes e expulsar ele das montanhas Fazendo com que os anões ganhassem seus territórios de volta Hummm... Acho que eu vou focar em vir pegar esse porto aqui É aqui onde você terminou de melhorar Então vamos colocar um negócio de crescimento aqui Usa o caminho subterrâneo até aqui E depois a gente vai pegar ali o porto para fazer comércio Que é o que falta pra gente Tá, então Glimmer Você vai vir pegar aqui a rebelião agora A gente precisa lutar Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Tá, a ordem pública aqui está estabilizada por enquanto Então vamos mandar... Acho que eu vim aqui pegar esse Monte Aracanus Aí a gente já fica livre para... Nossos coleguinhas anões ali Então vamos fazer o seguinte, ó Aqui só tem rapazes e goblins E aqui só goblins A guardação deles não está tão grande também Então Grobrindle vai fazer um circo na cidade Nossa... Eu não preciso nem lutar o negócio Mas eu vou lutar Você, Glimmer, vem aqui e ataca esse exército que está do lado de fora Ele vai correr, obviamente, não é besta Então a gente tem aí muitos orcs para matar agora Tão até que saudade de matar orcs já Poderia enfrentar ele só com o exército do Grobrindle para ficar menos zona Acho que eu vou até fazer isso É assim eu preservo meu outro exército Vamos lutar só com o Grobrindle Poderia resolver também Mas vamos fazer uma batalha Ok, como você já sabe meu jeito de lutar com os anões Sempre que você tem uma facção que você tem vantagem em quesito artilharia Você não precisa ir para cima Então vamos só posicionar aqui nossas unidades de arqueiros Ficando bem atrás de Barbalongas aí Mineradores de explosivos Fiquem aqui nas laterais Temos bastante golpe para vocês explodirem Barbalongas Fica um aqui Vocês aqui Prometi a gente vai ter que virar a formação Então já deixa eu colocar esses guerreiros do Pásco e Fogo do Dragão aqui Esses mineradores também podem ficar meio de lado aqui Ou deixa esses aqui Não sei bem aqui atrás Assim aqui Ferronetes aqui atrás Grobrindle No meio Nosso girocóptero Só espera aí Não persigam ninguém E bora lá Vale o tantinho de orcs que a gente tem que matar 3.400 orcs contra 900 anões Gostei da armadura de vocês Aqui está o senhor de guerra deles Qual que é o seu nome? Grebitz Brejo Preto Vou tirar uns grandão com catapulta Porque são os mais preocupantes né O resto não é perigo iminente para a gente São só rapazes e homens Talvez eles vão vir para cima Para a gente perceber que eles vão ficar tomando tiro até todo mundo morrer Aqui A catapulta meio vesga hein Parece que não lutou nenhuma batalha Parece que já está vindo já a rim que é a pressão da gente Aquela acelerada de leves aqui Enquanto a nossa catapulta se diverte E eles se aproximam Barbalongas fica aqui Mineradores com explosivos Fica virado para cá E está vindo aqui uns Rebanhos de squig Que podem tentar ferir a nossa catapulta E isso não é legal Espera aí Vindo acelera Os motocardes de Bulgman Vocês sabem que eles são mega fortes Tem uns arqueiros aqui tirando a gente também Vamos retribuir o favor João Brindle vai pegar o general deles ali que ele está indo para cima da gente Vamos tentar explodir esses grandão aqui Vocês podem tirar esse grandão aqui Vamos ver o vestido dos orcos aqui, com nossas barbalongas que também vão dar vestido agora Vocês podem vir aqui ajudar Vocês explodam eles ali Meus ferronetes, venham para cá, mineradores explosivos vêm para cá Calma da discordia com o Brindle O granelo deles já está regando Vamos para cima deles ali Agora vocês podem explodir tudo aí Os ferronetes quase em posição para dar um dano ali Essas 2 pateleiras de bugman ficam virados para cá, você também pode ficar virado para cá Vocês 2 viram para cá As linhas deles já começaram a fraquejar então vamos para cima Explodos grandão ali, ferronetes já estão aqui atirando Então já já todos eles vão correr O general deles voltou aqui E aí Vamos correr uns que nem vieram lutar com a gente Eita o que aconteceu aqui? Morreu bastante gente agora hein O general deles vai estar preso aqui Se ferrou E se eles não querem lutar, vamos arrumar uma afirmação de novo Morreu todo mundo Vamos só certificar aqui que a gente mata esse cara aqui Sei que a gente não precisa perseguir, mas é muito satisfatório você ver o general morrer Pega ele galera Todo mundo aqui então Catapultas, atire nele Bicho joga fogo, queima esse porco aí Toma pedra Ele vai fugir Tá bom Ou não Mas ele morreu Ok, vamos ocupar Deberamos aí uns ferronetes e uns quebra-ferros de regimento renomado Embora oriundos do clã Norgrin A fidelidade destes quebra-ferros é para com a glória de todos os anões Gema de veneno de dragão A gema de veneno de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário Heller Gondrax A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava E estatelou-se sobre a sala de jantar dos Hothlings Na hora da ceia Os Hothlings aqui que vocês veem são meio que os hobbits que tem no Senhor dos Anéis Não sei se eles vão lançar nesse jogo né Mas provavelmente eles chegam em uma DLC futura Vamos colocar mais um ponto aqui no Glimmere Grumbrindon level 26 Você vai ganhar o que? Mais um ponto aqui para aumentar a força da arma Contra certas raças Só vai sobrar esse exército aqui agora que vai suicidar a nossa cidade Aqui em cima eu vou construir o muro nível 2 Para Dock e Karas Para caso aqueles homicídos decidam me atacar Aqui eu vou melhorar a cidade para a mesma função Aqui eu vou tentar colocar esse level 3 o mais rápido possível Para diminuir a maior atenção dos meus quebra-ferros Provavelmente no exército do Glimmere eu vou colocar Esses matadores aqui E esses ferronetes aqui E esses ferronetes aqui Vou colocar os dois Esse quebra-ferros provavelmente vai para o exército do Grumbrindon Acho que nos lugares desses guerras do passe-fogo do dragão Aí eles eu coloco no exército do estoico Tem um rancor aqui embaixo Cadê? Aqui ó O rancor ancestral de Karakzorn Um dos maiores reinos de Karakzorn Karakzorn foi perdido de nós Nós precisamos organizar uma expedição e reclamar essa terra perdida Eu tenho que deslocar qualquer personagem para a seguinte região Karakzorn Então é só chegar aqui com algum personagem Nem preciso conquistar É só levar um personagem até lá Então eu vou pegar esse agente meu aqui Cadê? Esse aqui E eu vou trazer ele para cá Então eu vou vir para Karakzorn aqui Aí a gente já cumpre esse rancor E talvez a gente chegue aqui no que a gente pode fazer confederação Vamos passar o turno No próximo turno eu vou conseguir pegar o porto E vamos poder fazer comércio aí com as facções do império Porque é muito importante a gente fazer comércio com eles Já que quando o caos chegar a gente vai ter que lutar junto Não adianta ficar tentando lutar com o caos sozinho Dá para você fazer isso mas você vai se ferrar bastante Ah uma coisa que eu esqueci de falar também da Era de Prata Os anões depois eles passaram esse conhecimento que eles tinham da pólvora Para os humanos Então eles ensinaram os humanos a fazer os canhões que eles usam hoje em dia As pingardas Ensinaram os humanos a fazer aço de qualidade boa que eles também não tinham Porque quando eles chegaram no velho mundo eles eram bem bárbaros E os anões sempre foram expert em fazer armas Então Malagor Por favor Isso devasta a cidade de cara que azul Porque eu pego ela para mim depois Eu nem sei onde está o exército de cara que azul Acho que eles nem tem Mas Até eu chegar lá com um exército onde Malagor está Sem condições Desculpa Desculpa pelas fungadas aí gente Eu acho que eu estou gripando Então é uma chuva esses dias E foi louco Busca cancelada É porque não tem mais Exército de pere verdes para enfrentar Conquiste Ah porque já pulou na real Conquiste ocupa o seguinte povoado Cara com oito picos Orques e goblins são os urques mais detestados Duma longa litana de inimigos Gravados no livro dos rancores Que todas as cidadelas dos anões guardam com reverência O anão branco matou inúmeros orques e ordes de grog Na época dele O coração dele guarda um ódio por goblins Especialmente um deles que usa capuz negro Mesmo com pere verdes massacrados E diversos Estos dispersos O mundo nunca pode livrar-se deles de verdade Mas o anão branco sabe Que dominar os ermos Certamente manterá a escória verde afastada Mesmo que eles não sejam extintos por completo Há um orque-chefe de guerra Que sobreviveu a perdição de sua raça E que agora reúne Sobreviventes das tribos Para o começo de um O anão branco prevê ameaça Mas os ermos Devem permanecer na mão dos Daui Tá, já completamos isso aqui também Tem três unidades de matadores Nossa Três unidades de matadores No exército do seguinte senhor Grombrindle Quando chega ao povoado Orc Grombrindle decepciona-se Ao ver que nada resta Além de restos queimados E pilhas de cadáveres para todos os lados A fúria dele aumenta Quem usaria matar os peles verdes No lugar do anão branco A resposta chega rapidamente Sentado numa pilha de cadáveres de orcs Bebendo cerveja Num pomposo chifre Está um anão Semi-nul Ostentando um pedaço generoso de cabelo Em formato de lua crescente Ninguém menos que Gotgek Gurnison O matador Acena com a cabeça Quando um Grombrindle Senta ao lado dele Gotgek oferece um gole E o anão branco Dá uma golada generosa Embora que sua sede Não seja realmente merecida As duas lendas Trocam algumas palavras E Gotgek despede-se pouco depois Pois ele precisa encontrar Um poeta Ung Ele dá conselhos sábios E por fim Desaparece na escuridão Enquanto isso O chefe de guerra No centro desse war Reúne uma horda poderosa De monstros Gurnison sugere A Grombrindle Recrutar um grupo de matadores De confiança E Gotgek estaria pronto Para ajudar Mas o parceiro Ung Dele parece ter desaparecido E sem dúvida Precisa ser rescatado O encontro Entre dois Grandes Dawes Termina E Grombrindle Parte em busca dos matadores Destruir a facção de Midland Que chão louco Então aqui em baixo Agora A gente pode fazer comércio Com essa facção aqui Né? Mas não está dando opção Então não dá Então agora vocês vão sair daí Vamos desconstruir isso aqui Construir guarnição Que é o mais importante Grombrindle Vem pra cá Glimmer Vem pra cá também Vem pra cá também A gente precisa chegar ali em cima A gente precisa chegar ali em cima Pra destruir esse exército Malagor logo Deixa eu ver se eu for ver Que estão minhas guarnições Por aqui Tem que engorrar a casa Precisa de muro Pegasco negro Ele está de boa O resto aqui também Está tudo com muro Já Então vamos ocupar aqui A torre de pedra mina Skaven Que Skaven que está aqui? Klericto O que o Klericto está fazendo aqui? Nossa Isso é fora daqui O Klericto lá dos elfos negros Vem até aqui Isso é fora Agora temos um Kai dos anões Ao nosso favor aqui Finalmente Ahn Coloca a caça de vício Pra você Toico Vamos ver aqui agora Comércios Te leia Eu não vou fazer comércio com você Porque você pegou uma cidade minha Que eu quero Comércio com Nordland Reino dos Froteiristas Não tem nada contra você também Comércio Quem mais? Marimburgo Por que não? Quem mais? Cadê o império? O império não... O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Isso ai Nossa renda estava 4.500 Vamos ver 5.900 Caraaaga Falei que ia ficar sinistro Então se tem Skaven em uma ruina Com certeza tem outra Vem pra cá e explora essa ruína pra mim, e você vem pra cá e explora essa. O nosso matador chega lá. Desbravador. Sempre há uma luz no fim do túnel e aquilo ali não parece ser um vagalume. Passam vários tours em atitude de usar o subterrâneo. Liderança mais 3 durante batalhas de interceptação e chance de interceptar o exército usando o subterrâneo mais 10%. Os últimos defensores também entraram em guerra com essa tribo do Malagor. Que bom, porque todo mundo que caça a mesma tribo de Hemisfera é melhor pra não ficar se perdendo corrupção. Só que o Kroak'Guard tá bem longe dele, então até ele chegar pra fazer alguma coisa a gente já chega lá também. Vou acelerar aqui pra chegar a mesma esfera. Ele é meu único aliado, aliado não, meu único inimigo próximo aqui. O Kroak'Gzord também tá com a guerra com o clã Belys e essa tribo do Malagor. Chegando, pra onde você vai? Beleza, devastou um povoado ali. Perdemos a cor comercial com um cara que é azul, porque essa era a cidade que eles tinham. Na verdade acho que essa era a capital deles, eles tem uma cidade lá atrás ainda. E uma aqui embaixo. Nossa, essas tropas não. Nossa, eles estão em guerra com muita gente. Por que eu daria essas tropas pra uma facção que tem sete exércitos? Ok, então agora vocês aqui continuam subindo. Glimmer. A corrupção aqui, acredito que a ordem pública vai ficar de boa, então não tem o que se preocupar. Até aqui também tá tranquilo. Aqui também, a corrupção tá descendo bem rápido. João Brindle, caminhos para terra não chegam muito longe, então vem até aqui. Vamos fazer um violar fronteiras de leve, mas daqui a pouco a gente sai. Aqui é a cidade que eles tem ainda. E mina de pedra de ferro antigo ali. Toric, sobrancelha de ferro, ataca aqui. Por favor. Mina de pedra amarga, com certeza tem scaven aqui. Sai um exército daqui. Tá cheio de scaven aqui, não tinha tudo isso antes. E aqui deve ter o Clobelis. Não, o Clobofoso, caramba. Bom saber, bom saber. Então agora... Deixa eu ver se já terminou de construir a forja que eu queria aqui. Já. Na verdade estava evoluindo a cidade, então agora... Vamos construir aqui a forja para a gente poder juntar golems para nossos exércitos. Pera que não sobrou nenhum pele verde para a gente esmagar com nossos golems, mas... Pior que a maioria dos scaven que a gente encontrou aqui embaixo, pelo menos esses últimos Clans que a gente encontrou, o Richto, o Cepico e o Morfoso, eles são extremamente longe dessa região. Agora eles começam. Eles tiveram que dar uma volta incrível para chegar aqui. Vai lá cara que azul. Confio em você. Para destruir essa tribo. Só quero começar a fazer confederação logo, que aí a gente vai pegar muita cidade de anão. E eu esqueci de acelerar no... No Marmelano, na vez do Vanagur. Ai ai. Vamos lá. Ok, terminou a tecnologia. O cara que azul está indo para cima do União Europe dos Homest foreigners lá. Então primeiramente a gente vai vir aqui agora, pegar essa cidade dos Skaven, que eles tem um exército minúsculo aqui E eles não conseguem fazer nada com ele aqui, então declara a guerra Pelo menos esse aqui é mais um clã que veio de Nagarond, porque eles são aliados de um grupo de elfos negros que tá ali Deixa eu verificar quantos povoados eles ainda tem Cadê o clã Sceptic? Vocês tem dois povoados, que provavelmente estão lá e Nagarond Então agora Grombindo continua vindo pra cá Agora marchando, acho que esse chega mais longe, então vou cuidar marchando também Não precisamos de nossos exércitos aqui embaixo, então a gente não vai deixar eles aqui Acho que agora a gente completa o rancor, que a gente vai chegar aqui agora Exatamente, tiramos o rancor aí de Karakiazer É Karakiazer né? É Karakzorn Tá, mas aí ainda não conseguimos chegar aqui onde a gente quer O nosso Complaining está em 32, gravidade total Mas a gente precisa chegar em 25 Então a gente precisa de alguma coisa que vale 7 ou mais Então a gente precisa de alguma coisa que vale 7 ou mais No caso a gente tem Pragscaven E Foz Infernal E tem esse aqui também de fazer um assassinato contra o Clã Belis Mas eu nem sei onde eles estão Mas eu nem sei onde eles estão Provavelmente em Gorgazan aqui E nessa Zandri Vou até mandar esse engenheiro vir aqui explorar pra ver Eu preciso achar esse exército deles Eu preciso achar esse exército deles Tá estoico, você vai ganhar um ponto O que tem bastante esse exército? Barbalongas né? Então põe esse aqui que melhora as Barbalongas Aqui vou melhorar a Montanha Sombria Também precisa de Guardação no nível 2 Melhor isso aqui O nosso herói que não se moveu Pode vir pra cá Passa o turno Nem sinal do Clã Belis Ele deve estar lá pra baixo mesmo A gente já pegou todas as cidades que tem aqui perto da gente Nossa eu não vejo a hora de gravar vídeos quando estiver no inverno Vocês não tem noção É um sofrimento incrível gravar no calor Sem ar condicionado Sem ar condicionado Já acelera, vamos ver pra onde que o Malagor vai Ele está tentando atacar a nossa cidade, é sério? A gente tem muro aqui? Se tiver muro eu vou lutar Se não tiver eu vou Porque eu gosto de defender a batalha no muro Não tem muro Mas tem aqui um Umas pedras bacanas pra se defender Então Vai ser legal, vamos lá Vamos dar uma olhada aqui no mapa que a gente tem que defender É um aceitamento anão O legal é isso aqui, com certeza de mod Porque não existe esse mapa sem mod no jogo Então Tem que usar das defesas naturais que a gente tem aqui Que são essas construções Pra encurtar a linha que eles podem atacar a gente Então primeiramente eu vou colocar as nossas barbalongas aqui A gente vai defender essa linha aqui Todos os nossos arqueiros podem ficar aqui Vê se eu consigo posicionar melhor aqui Vocês aqui Aí Sem modos caramussa, não persigam Hum Eu conseguiria pegar um atalho por aqui Com nossos mineradores pra flanquear eles Dependendo de onde eles quiserem atacar a gente Mas eu acho que eu não vou arriscar isso Eu vou ficar no mesmo lugar Porque os homensferas são bem rápidos E se eu sair da minha formação aqui Eles vão tentar cercar a gente O que eu posso fazer é cercar esse portão aqui Deixar os guerreiros da noite de arma grande atrás A poços aqui E provavelmente a gente consegue ganhar só com os barbalongas Acho que eu vou até voltar um pouco os arqueiros pra trás Não tanto né Aqui tá bom Pra eles conseguir acertar quem tiver na linha diferente Brigando com o nosso barbalong Catapulto aí pra trás Beleza Bora lá Mas é bem legal esse mapa assim de mod Você vê claramente que você tá realmente lutando numa cidade Mesmo que ela não tenha muro Porque se você lutar numa batalha que não tem muro Com o jogo base Você não vai Você vai sempre lutar numa batalha terrestre em campo aberto Não faz muito sentido Já que você tá defendendo uma cidade né Aqui realmente você vê a cidade que você tá defendendo Então é bem mais legal Não acelera até eles chegarem perto da gente Afinal quem tá atacando são eles Tem arpigas Tem alguns cães de guerra aqui Quero derrubar o malaguro o mais rápido possível também Vou tentar derrubar esse cães de guerra aqui Então é esses aqui E os homens feras também tem espreitar Com a maioria dos exércitos deles Então a gente não consegue Ver eles até chegar perto Tipo aqui ó Eles chegaram muito perto e a gente conseguiu ver eles Foca nos arqueiros dele primeiro lá atrás Lá vem eles Mas Passar dos barba longa vocês não passam O malaguro tá jogando magia na gente Já era esperado A gente vai mandar todos os arqueiros atirar nele agora Parece que tem uma galera vindo aqui por trás Parece que tem uma galera vindo aqui por trás Que eu vi um Um HP passando ali Mas todos os arqueiros vão atirar no malaguro agora Pra gente se livrar dessas magias dele Pra gente se livrar dessas magias dele Um de vocês mata essas erpias aí Vocês vêm ajudando a linha de frente ali A gente tá tomando bastante magia dele Mas ele tá quase morrendo E aí Ganharam o malaguro Ganharam o malaguro Morreu o malaguro Agora é só cuidar do resto Temos bastante aí pra cuidar Temos bastante aí pra cuidar Todo mundo atira aqui onde tem mais Uma esfera Ataquem os Arqueiros Ataquem os Arqueiros Vou atirar nesse agora... É uma sala evada já é o suficiente para atirar praticamente a vida inteira do grupo. Beleza, está defendido e conseguimos matar uma grande quantidade. Só vamos ver se a catapulta consegue matar mais alguns aqui. Alcançar eles a gente não vai nem ferrando porque eles são muito mais rápidos que a gente. Vitória incontestável. Já conseguimos defender com a nossa guarnição de uma maneira espetacular, graças as defesas naturais da cidade. Senão a gente tinha sido flanqueado muito facilmente pela habilidade dos homens feras de se esconder enquanto eles andam. Agora o Malagor vai pensar duas vezes antes de atacar alguma cidade dança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Temos uns saques aqui na nossa província e gerou um rancor por causa disso. Maravilha. Então que pode continuar descendo. Um Sindri. Não é possível que eles estejam aqui porque a tribo do bom aí pegou a cidade. Minas de Pedra Amarga. Vamos construir um negócio de crescimento aí também para melhorar a cidade rápido. Nossa corrupção ainda está grande por causa dos eventos. Mas por sorte a Jotileia vai perder a cidade deles para a rebelião. Dringo a casa agora tem muro, o que é uma pena para o Malagor, não para a gente. Grum Brindle. Eu acho que você vai lá caçar o Malagor. Se bem que eu acho que você já tem até o atributo por ter derrotado ele, né? Deixa eu confirmar. Orc Cida, não. Cor Agressor. Carida Pálida. Não, deles você não tem ainda. Acho que derrotou ele da outra vez foi o Glimmer, não foi? Ou foi o Stoico. Stoico. Vermicida. Desbravador. Forte. Acho que foi o Stoico mesmo. Cadê o Stoico? Stoico, matador de passarinhos. É ele mesmo. Nossa, não tem armadura? Como assim? Pega essa aqui. Talismã pega esse aqui de resistência física. Lâmina do Pavor. Tá bom, porque você causa medo e pavor. Poderia mandar o exército dele também para ir lá pegar... Praga Skaven. Seria bem interessante. Mas a ordem pública aqui tá meio ruim pra eu abandonar a cidade. Posso tentar me aproximar dos exércitos de Skaven ali. Pegar meu carinha aqui. Prejudicar a reposição deles. Vem pra cima deles aqui. Se eles usarem o caminho subterrâneo, talvez a gente consiga pegar eles. Coloca isso aqui. Eu vou ter que fazer o rancor de Praga Skaven se eu quiser fazer a confederação. Não tem jeito não. Então, Glimmer. Eu vou mandar você lá pra cima. Eu vou botar golems no seu exército. Vai demorar pra você chegar lá, mas vai valer a pena. Deve ser eu já posso tirar daí, porque a gente já cumpriu esse rancor. Tinha esquecido. Você pode ver que esse mod que eu baixei do livro, que muda a mecânica do livro do jogo, se eu não tivesse com ele eu já estaria com praticamente todos os reinos de anões sobre meu comando. Porque eu ia conseguir fazer a confederação muito fácil. Mas como eu tenho esse impedimento de enquanto eu estiver em um certo nível de rancor não conseguir fazer a confederação, eu estou meio que preso vendo qual dos rancores que eu faço primeiro. Então isso já prolonga a sua jogabilidade com os anões no caso. Porque se eu pegar todas as facções de anões de uma vez só, aí eu vou ser a facção mais forte do jogo e fica fácil pra fazer tudo que eu quero fazer. Mas agora a jornada que eu estou fazendo até chegar nesse ponto, de eu ser o mais forte, é mais divertida com esse mod que muda a mecânica do livro. Além de te forçar a explorar certos lugares que talvez você não exploraria se você estivesse jogando sozinho. Os garimpeiros estão em guerra com os seguidores de Nagashi, eu queria ajudar mas eu estou muito longe de vocês. O Malagro vai ficar escondendo agora aí pra tentar recrutar o exército dele de novo. O que Groony faria? Um dos justos pede conselhos para resolver um conflito entre dois clãs. Ambos reivindicam a propriedade de uma mina. Um deles lhe é fiel há séculos, enquanto o outro já se opôs a muitos seus decretos. Conceder o clã aliado. Conceder o clã rival. Não conceder o clã rival porque não vai mudar muita coisa essa renda aí pra mim. Já estou com a renda bem alta. Grombrindo, vamos usar um caminho subterrâneo até do lado do exército dele de novo. Vamos ver se eles não conseguem esconder da gente. Enquanto você e Glimmer vamos ver se você vai mais longe com isso? Não. Então vou continuar subindo ali. Posso melhorar aqui também e recrutar um girocóptero. Garma de enxofre. Oficina de engenharia, eu preciso de uma dessas. Preciso de um altar dos matadores também, preciso de muita coisa. Mas vamos começar com a oficina de engenharia pra liberar tudo. Essas artilharias novas aqui. Já posso construir isso aqui. Aerodromo de Karazakarak. Os grandes hangares de Karazakarak são a base da famosa força aérea. Melhoram girocópteros e girobombardeiros. Interessante. Então o exército de Skavens aqui está fugindo da gente. Como era de se esperar. Vamos tentar colar neles ali. O máximo possível para se eles usar caminhos subterrâneos a gente pegar eles. O nosso herói que não se moveu. Acho que vou colocar vocês no exército do Glimmer. Então o nosso engenheiro vai continuar descendo aqui. Vamos ver se você acha um Skaven embaixo. Pior que eu tentei assassinar um agente do clã Belis várias vezes. E falhou em todas. Senão nem estaria correndo atrás deles para resolver esse rancor. Opa! Nossos aliados vieram atacar o exército do Bambu Coração Negro. Só porque batalhas com aliados é sempre interessante de jogar. Vamos lutar! Beleza! Quem atacou foram os nossos aliados. Então a gente vai nascer como um reforço aqui na lateral deles. Então dá uma olhada aqui nas unidades de cara que é azul. Podem ver que os guerreiros e sanões deles são bem diferentes da roupa dos nossos. Até o símbolo aqui ó, de cara que é azul nas costas. Então vamos correr para cima. A gente vai esperar ninguém não. Nasceu pode ir para cima. Se a gente chegar lá provavelmente a batalha já acabou, mas... Veio o copo tudo vem para cá. Daqui de vocês vem para cá. Vocês também. Vocês também. Vocês... Veio o cara que é azul, eu sou o cameraman agora. Os arqueiros podem todos mirar esse cara aqui, o Grombrindle vai estar em cima dele também. Alguma hora a gente chega lá. Nossa, está vindo mais gente por acima do nosso deserto que por acima do azul. Beleza então, vamos atirar aqui nessa galera. Sério, os caras moças só atiram. A vida deles desce muito rápido, um monte de arqueiro atirando. Espera então, slow motion rapidamente, vocês pegam esse cara aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, 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 aqui e aqui. Catapultas atirem ali. Grombrindle, foco em pegar o dinheiro deles. Vem vestido aqui de ambos os lados. Eita que alguém chegou já cortando tudo no meio ali. Manda de discordia. Arqueiros, foco em outra coisa. Estamos aí, cara, que é azul. Mas essa variedade do uniforme dos anões é muito bacana de você ver no mapa assim. Ainda mais se você estiver jogando com um co-op com alguém. Se pegar uma facção diferente dos anões usando esse mod de taracoletânea, que muda a roupa dos clãs. Pelo menos na maioria deles. É muito legal de você jogar. Olha o friendly fire aí. Literalmente o fogo. Acho que a batalha já acabou. Só tem um general deles aqui querendo lutar ainda. Até acelerar. Se eu certificar a janela deles está morta. Que aí ninguém escapa. Nossa Jurocopter tenta perseguir aquela galera ali. Todos meus arqueiros e catapultas atirem nesse cara aqui. Acelera. Vamos dar uma olhadinha no general de cara que é azul. O senhor das runas. Ele usa um martelo parecido com o galmaraz. Um martelo brilhante. Tá, vamos parar de tirar pedra porque a gente perdeu muita unidade nisso aqui. Minha única unidade que morreram foi pra fogo amigo. A gente não vai conseguir pegar ele não. Minha catapulta de cara que azul tá atirando a gente. Não chega. Perdi minha catapulta pra fogo amigo desse jeito. Beleza vamos executar os prisioneiros. Onde sobrou um pedaço da exército dele. Mas cara que azul destruiu o resto. Muito bom. Na verdade eles atacaram. A gente tinha atacado com a guarnição. Aí eles recuaram. Aí cara que azul atacou. Então eles não conseguiam recuar de novo. Então o exército inteiro sumiu. Acho que foi isso. Exime o agressor. Superioridade de comando e astucias são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em batalhas ofensivas. Várias batalhas ofensivas. Liderança mais 7 ao atacar. Dimensão da área de liderança mais 30%. Ao atacar. Atacar corpo a corpo mais 4. A gente não conseguiu interceptar. Coisas de scaven que eu queria. A ordem pública que está horrível. Preciso voltar com a minha galera aqui. Urgente. Posso construir aqui um negócio de ordem pública. ver se eu dou uma amerizada. Mas não vai dar tempo. Vamos parar de cobrar tributo aqui. Para dar tempo. Pelo menos ele ficou saquendo do nosso lado. Aí dá para destacar. Nossa, olha. Ele estava aqui. Ele recorre da toda essa volta. Olha que absurdo. A gente sente no alcance. Rancor concluído. Vamos voltar agora para a nossa província de Ekrund. Que negócio está ficando feio lá. Mais um ponto aqui para melhorar as barbalongas. Glimmere. Você pode continuar subindo aqui. Grombrindle. Onde eu vou te mandar agora, meu filho. Acho que você vai vir brigar com aquela tribo de Orcs que nasceu aqui embaixo. É. Do... 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 Do bom. Vem para... A gente tá chegando até aqui. Se o herói que nos transformou. Pode vir aqui para a ruína. Vamos ver se acha que tem um esquema maldito. Calam Pestilens. Eu quero o clã Pestilence. Tem uma cidade aqui de Koffer que está devastada, mas não sei, vou continuar caçando eles. Coloca isso aqui, que é uma estela da Infantaria do Exército, que logo amanhã você vai estar dentro de um exército. Esse aqui é um pedido de 5.100 para recrutar os matadores. O que eu posso parar de construir para ter esse dinheiro? Se eu parar de melhorar esse aqui e esse aqui eu tenho. Eu posso pegar esse aqui então, o altar dos matadores. Passamos o turno, a última vez que já deu a hora do vídeo. O Zulfbar está se fechando com os vampiros ali, eu tenho que ir lá ajudar eles também. Assim que eu terminar de recrutar os golems eu vou dar um pulo com o exército do Glimmer. Então, o Tchau, Tchau! Tchau, tchau. Beleza, agora... Deixa eu ver se dá só pra fazer alguma coisa aqui... Antes de eu encerrar o vídeo... Dá pra trazer o Stoico mais perto aqui... Eu posso voltar pra Tributo... Pra ter a Rebelião e ele lidar com ela... Glimmer... Pode continuar subindo... Agora... Posso construir esse aqui... De crescimento deixa... Tirar esse... Grombrindo... Vem até aqui... Beleza... Acredito que eu só vou pegar essa província de Galbaraz aqui... E vou parar até chegar a invasão do caos... Porque os líderes da turma podem atrasar bastante caos pra mim... Porque eu vou ter que lutar com caos... Aqui em cima... Pra ajudar o Império... Provavelmente aqui na esquerda... Se vier alguns barcos aqui... E da parte de baixo... Eu me expandi muito... Então tem que tomar cuidado... Mas... Então galera... Vamos encerrar esse vídeo por aqui... Porque já deu tempo... Então... Mais uma vez... Desculpa pelo barulho de obra... Se você ouviu alguma coisa... Mas eu estou tentando reduzir o máximo possível do áudio... Então se você gostou... Deixe seu like aqui embaixo... Compartilhe o vídeo com os amigos... Se inscreva no canal... Porque estamos quase chegando a 100 inscritos... E é um marco... Nunca tive nada perto disso... No YouTube... Então... Para esse vídeo é isso... Se vocês gostaram... Vejo vocês na próxima parte... Eu me confundi inteiro no que eu estava falando... Calma... Eu já falei do like... Já falei para se inscrever... Clica no sininho... Para receber notificação... Vejo vocês na próxima parte... E tchau...